CORE Odonto Médica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente CORE, venha ser feliz. Agora com a diretora do colégio, Rayane, para falar um pouco da importância desse projeto. Rayane, bom dia. Do Bússia Criativa, da Criativa Online. Na verdade, esse projeto é de suma importância, né, aqui para a escola, para os alunos, para a gente resgatar, na verdade, a cultura que a todo momento vem sendo trabalhada, né? Tivemos aí o amparo de duas leis, a lei que insere a cultura afro nas escolas e a lei indígena também, como ensino das culturas nas escolas. E a gente vem trabalhando esse projeto que é de suma importância para a valorização tanto da cultura negra quanto da cultura indígena. É importante também, porque trata do preconceito, né, tanto indígena como negro. Sim, sim, claro. Na verdade, muitas pessoas veem o índio, né, veem o índio e o negro, né, ligado àquela perspectiva de descobrir o Brasil, né, liga o negro à escravatura. E não é apenas isso, né, eles têm e tiveram suas histórias e a gente tenta trazer essas histórias para a realidade, para a discussão, né, e tantas outras coisas aí. Fala um pouco de como foi trabalhado esse tema com os alunos. Bom, a gente trabalhou com os alunos, a unidade toda, né, produzindo trabalho, produzindo cartazes, mostrando filmes, né, referente à escravatura, à cultura dos índios. E não só isso, a importância do negro, da história deles, da história indígena. E com isso a gente vem confeccionando cartazes, fazendo apresentações, resgatando algumas culturas, fazendo exposição de poesia, recitando poesia com os alunos. E, para hoje, né, tem essa culminância aqui do nosso projeto. Apesar da chuva, acredito que não atrapalhou em nada, né, porque teve a apresentação de capoeira ainda aqui dentro do espaço coberto do colégio. Isso. Teve a chuva, a gente não esperava, né, já que a gente tem duas áreas aqui na escola, uma coberta e outra não, mas não atrapalhou o desenvolvimento do trabalho. O pessoal da capoeira conseguiu aqui fazer sua apresentação então a gente não teve problemas com a chuva, não. Raiane, muito obrigado. Algo mais que eu queria acrescentar? Eu quero agradecer a todos, quero agradecer a todos os professores, aos alunos, todos os envolvidos nesse projeto. Estamos de parabéns. E eu quero agradecer também a Criativa Online pela participação. A Criativa Online pela participação. A Criativa Online pela participação. Legenda Adriana Zanotto